Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Max. A gente vai fazer uma apresentação rápida do ZWIFT. Pra quem não conhece, o ZWIFT é um jogo de treinamento de jogo de treino. Vocês podem ver que o meu rolo está aqui totalmente montado, pronto pra utilização. Vou fazer um teste rápido, só tenho 3 quilômetros finais, porque a licença é gratuita do jogo. Mas depois, se quiser comprar, eu posso comprar o jogo. Que é comprado no site da empresa, não é aplicado a mim. Eu vou habilitar aqui, vocês podem ver que o meu rolo já está totalmente pronto. Então, todos os sensores estão aqui prontos. Não preciso fazer nenhuma configuração. Vou habilitar o pedalado aqui. É o menino do jogo, pra quem já conhece. Só fazer uma pequena modificação pra quilômetro, porque ele entra de natureza como milhas. Vou deixar aqui propositalmente treinando a atividade máxima. Vamos lá. Então, vamos queimar esses 3 quilômetros. Então, vocês vão poder acompanhar aí a simulação da pedalada. Vamos lá. 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 MaxBike SP. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.